E aí, nova série de vídeos começando hoje pra você! O que posso adiantar é que você vai se surpreender com o personagem de hoje. Fica aqui comigo nesse vídeo que vamos ver a primeira edição da série Godzilla Rulers of Earth. Super série começando hoje feita especialmente pra você. Então já taca o dedo aí no botão de se inscrever e não esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. Combinado? Conto com a sua inscrição, hein? Então já separa aí seu traje de praia que hoje a história é no Havaí. E bora pro vídeo! O exército fazia sua patrulha em algum lugar do Oceano Pacífico. E de repente uma imensa criatura é detectada pelo sonar. Um dos patrulheiros sugere que poderia ser Redora, mas o outro rebate dizendo que a criatura tem cauda e que se move muito rápido. Ele ainda diz que pode ser algo completamente novo, e então acha melhor reportar isso para o pessoal que está em terra. Eles ainda tem dúvida, mas e aí, você já sabe quem é? O pessoal em terra era a CKR, que significa Counter Kaiju Reaction Forces, ou em bom português, Forças de Reação Contra Kaiju. E essa cena é tão cheia de referências que eu não vou comentar todas aqui. Escreva aí nos comentários quais você conseguiu ver. O agente Chaves, que é o que está sentado na mesa analisando a criatura, diz que o sinal é de Godzilla. Enquanto Steven Woods pergunta se poderia ser o Titanossauro. O agente Chaves repete que o sinal é de Godzilla, mas está se movendo rápido demais, e sugere que poderia ser uma nova espécie. Mas uma coisa era certa, independentemente do que fosse, algo tinha que ser feito, pois a criatura estava vindo direto para eles. Steven Woods finaliza a cena dizendo que, seja lá o que for, a criatura escolheu uma semana péssima para aparecer. E então, no jornal em cima da mesa, podemos ver o porquê. A cidade estava recebendo a primeira conferência anual de Megazoologia. Alguém aí recebeu o convite? Porque eu mesmo não fui convidado, não. Lucy Casprell aparece fazendo check-in no hotel onde a conferência iria acontecer. Lucy já fez parte das Forças de Reação Contra Kaiju. E agora, fora da CKR, ela usa seu tempo para se dedicar ao estudo dos Kaijus. E essa referência aqui, hein? Quem pegou, pegou. Enquanto isso, no Grand Canyon, um calanguinho curte o sol. Mas, de repente, o terreno começa a estremecer e... BOOM! Surge Gigan de dentro da rocha, que rapidamente pula para cima do canyon. E de lá de cima, ele percebe que está tudo tomado por teias de aranha. Enquanto ele estava ali, pensando na morte da bezerra... VRAAU! Ele recebe um jato de teias pegajosas lançadas por Kumonga. E rapidamente se vê completamente preso. Kumonga vai se aproximando aos poucos e lançando mais e mais teias. Daí, ela chega bem próxima de Gigan para dar o golpe final. E VÁ! Uma pata de Kumonga sai voando. Gigan estava só fingindo para que Kumonga se aproximasse e ele pudesse usar sua serra abdominal. Enquanto Kumonga foge, Gigan usa seu laser para incendiar tudo e se livrar do restante das teias. E tudo isso observado bem de perto pelos Cryogos, que dizem que está na hora de um upgrade. O que será que vem por aí, hein? De volta à conferência de Megazoologia em Honolulu, Dr. Kendi começa sua palestra. Resumindo, ele disse que participou do grupo que desenvolveu o primeiro mecha para combater Godzilla. E depois, quando foi chamado para um segundo projeto, ele começou a pensar que os humanos estavam apenas reagindo aos monstros. Sem antes tentar entendê-los. E que talvez se adaptar a esse novo mundo cheio de monstros seria a melhor coisa a se fazer. Então ele começa a passar uma sequência de slides com o status de alguns monstros. Anguirus voltando para o México, Titanossauro indo em direção ao oceano, Mothra sem muita informação ou imagens, Rodan visto pela última vez voando sobre o Canadá pouco antes de desaparecer, Bathra, Redora, Space Godzilla. E ele também não deixa de falar sobre o recente incidente com Gigan e Kumonga. Dr. Kenji termina dizendo que não se sabe sobre o paradeiro dos outros Kaijus. E que ninguém pode dizer que não existam muitos outros Kaijus por aí. E parece que ele estava pressentindo algo, porque uma enorme onda se formava na praia ali perto. E de repente um enorme monstro se levanta do oceano e caminha sobre a praia, com seus passos fazendo o bairro inteiro tremer. Todas as pessoas na conferência ficam desesperadas. Bem, é... quase todas, né? Sempre tem aquele que acha melhor filmar o monstro do que correr. Vai entender, é cada gosto. Lucy pega a câmera e corre para a rua. Ela segue filmando enquanto o monstro caminha na direção dela. Somente quando está prestes a ser pisoteada, ela percebe o quão estúpida foi aquela decisão. E então, o monstro é revelado. Senhoras e senhores, diretamente de Hollywood, com vocês, ele, Zilla. E agora vamos deixar o hate um pouco de lado. Porque não dá para negar que o visual dele está muito legal dessa vez. Com essa pele mais esverdeada e com grandes olhos cor de laranja. Lucy tenta correr, mas é derrubada. E quando estava prestes a ser devorada, os agentes da CKR, incluindo Woods e Chaves, chegam ao local e interrompem o ataque de Zilla na bala. E salvam a assustada Lucy. Pelo menos nesse ponto eles mantiveram a coerência. E o Zilla ainda parece sofrer muito com alguns poucos tiros dados com armas bem simples. No entanto, Woods pede para que os agentes diminuam os disparos, pois existem muitos civis no local. Mas então aparece alguém que não estava nem aí para os civis e... BOOM! Atinge Zilla com uma enorme rajada de energia. E adivinha quem era dessa vez? Sim, ele. Godzilla. O rei dos monstros. Ainda tem muita história para ser contada. Essa é apenas a primeira de uma sequência de 25 revistas. E se caso vocês capricharem aí no like, eu vou continuar a contar essa história até o fim. Conte com seu like e não se esqueça de se inscrever. Obrigado, um abraço e até a próxima.